A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CORAÇÃO QUE NEM DORME NEM CANSA NÃO HÁ MAIOR DOR NEM VIVER MAIS CRUEL Que eu sentir o amargo do fel Em vez do mel Vocês sabem lá Vocês sabem lá A saudade de alguém que está perto É mais, é pior Do que eu sei de que dar no deserto É chama Em que a vida até é sem dó Na alma da gente Ao sentir Que vive só Vocês sabem lá Que tormento é viver sem esperança E tem coração Coração que nem dorme nem cansa Não há maior dor Nem viver mais cruel Que sentir o amargo do fel Em vez do mel Vocês sabem lá Não há maior dor Não há maior dor Não há maior dor E não há maior dor Não há maior dor